O presidente da Petrobras e o ministro de Minas e Energia foram hoje ao Palácio do Planalto para uma reunião com o presidente Lula. Nos últimos dias, os dois protagonizaram uma discussão pública na internet sobre o preço dos combustíveis vendidos pela empresa. Além de Lula, Jean-Paul Prates e Alexandre Silveira, estavam na reunião os ministros Fernando Haddad, da Fazenda, e Rui Costa, da Casa Civil. Eles deixaram o Palácio do Planalto sem falar com a imprensa. Lula convocou a reunião para mediar o conflito entre Prates e o ministro de Minas e Energia, responsável pela companhia dentro da estrutura federal. Silveira pressiona Prates para que a Petrobras reduza o preço dos combustíveis em resposta à queda no valor do petróleo no mercado internacional. Há, inclusive, articuladores de dentro do próprio governo que pedem a demissão do Executivo. A nomeação de Prates foi uma indicação direta de Lula. Na última sexta-feira, o ministro Silveira publicou numa rede social que formalizou um pedido à Casa Civil para que a União determine um corte no preço dos combustíveis. E disse que já está na hora de puxar a orelha da Petrobras. A resposta veio no dia seguinte, também pelas redes sociais. Prates publicou um texto em que diz que a Petrobras tem uma política própria definida por parâmetros técnicos, logísticos e operacionais. E frisou que a empresa só fará ajustes quando esses parâmetros indicarem que a mudança é pertinente.